Sem escalada, a violência cresce o medo inteira Não é jornal, cinema ou novela que pera na tela É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, tru É rua de terra, tamo chegando na humildade Pera aí, não sou bandido, nem pago de ladrão, não Só rimos louco com as verdades do fundão N.V.S. 2009, irmão, a cena é essa Hipocrisia, maldade, muita conversa De blá, 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 louco eu tô legal Só tenho fé no meu Deus natural Eu tô ligado que o mundão não vai mudar Parceiro, então de pé, irmão fique ligeiro Não caia nessas ideias de roubar De traficar seu mal e lá e matar Quem é você pra falar que tá difícil Que não tem forças pra sair do precipício Se não tem fé, então de nada adianta chorar Pois tá escrito suas palavras, vamos lá O inimigo quer seu bem, mas é assim Ou então na mão com sangue no olho na escuridão Ou então deitado com o corpo perfurado Sua mãe chorando em meio a vários aliados Cê já ouviu, parceiro, um dia a fé de Jó? Se não ouviu, vai lá na Bíblia que é melhor Havia um homem na terra de Us Cujo seu nome era Jó Homem obediente, temente Fiel aos mandamentos de Deus Certo dia, os filhos do homem estavam na presença de Deus E junto aos filhos do homem E junto aos filhos do homem E junto aos filhos do homem Certo dia Sede Eu meu amor Fiel aos filhos Salindo Certo dia E junto aos filhos do homem When I see you, I run out of words to say I wouldn't leave you, cause you're that type of girl Make me stay I see the guys trying to holler, girl I don't wanna bother you Cause you're independent and you got my attention And I feel your big brother, girl I just wanna show you That I love what you are doing, girl I see you in the club, you're down with me I wanna get with you, you, yeah I see you in the club, you're showing us I wanna get with you, you're so beautiful So damn beautiful I wanna get with you, 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 you You, 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 you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Before I get you by my side And just hold you, squeeze you, squeeze you Tell what's been on my mind I wanna make up right now, nah, nah I wanna make up right now, nah, nah Wish we never broke up right now, nah, nah We need to make up right now, nah, nah I wanna make up right now, nah, nah I wanna make up right now, nah, nah Wish we never broke up right now, nah, nah We need to make up right now, nah, nah Girl, I know, know Mistakes were made between us two And we sure, sure, are asked at night Even said some things weren't true Watch you go, go And haven't seen my girl since then Why can't it be the way it was Cause you are my homie, lover, and friend, friend I wanna make up right now, nah, nah, nah I wanna make up right now, nah, nah, nah Wish we never broke up right now, nah, nah We need to make up right now, nah, nah, nah I wanna make up right now, nah, nah, nah I wanna make up right now, nah, nah, nah Wish we never broke up right now, nah, nah, nah We need to make up right now, nah, nah, nah I can't lie, nah, nah, nah Watch it every day that goes by, nah, nah, nah Till I get you back, nah, 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 nah I wanna make up right now, nah, 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 nah Se inscreva no canal. Get your ears up. 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 Na, na, na